Música Isso aqui choveu meia hora aqui na Pedro Gomes, atrás da Capitão Teixeira, aqui em Realengo. Vem pra cá, tá vendo lá? Isso aqui é porque já baixou. Há 10, 20, meia hora atrás, isso aqui as pessoas não conseguiam sair de casa com meia hora de chuva, né? Hoje não choveu muito. Então, é a reivindicação deles. Isso aqui é o dia a dia que as pessoas passam. Aqui dentro tem uma comunidade, uma comunidade, uma de encher, parou de encher, que eles mesmos resolveram. Aqui do lado, ó, mostra ali. Uma caçamba aqui, lixo. Filmou agora o filme de novo pra lá. Deixa eu aparecer aqui. Então é isso aqui, né? É isso, é uma cidade que vive de obra de maquiagem. O que interessa pras pessoas não tá acontecendo. O que acontece dentro dos bairros, essa prefeitura não resolve. Então esse é um compromisso nosso. Não é isso? Resolver o problema do saneamento, das enchentes na cidade. Cuidar de verdade dos problemas que afligem a vida das pessoas. Música 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 Música